Em plenário, o deputado doutor Vicente Caro Preso comemorou o início do pagamento pelo governo do Estado de pensões especiais para pessoas com autismo nível 3 que pertencem a famílias com renda mensal de até dois salários mínimos. Ele é autor da lei que inclui o autismo severo no rol de deficiências com garantia de pensão paga pelo Estado. O benefício é vitalício no valor de um salário mínimo mensal. No ano passado, o governo do Estado vetou o projeto, mas os parlamentares rejeitaram o veto, promulgaram a lei e nos últimos 20 dias já foram publicadas as três primeiras portarias concedendo a pensão a catarinenses que atendem os critérios. Vai ficar isso para a história. Eu agradeço a participação de todos os deputados estaduais da outra legislatura e também 10 por serem solidários e a gente conseguir ultrapassar todas as dificuldades que nós tivemos nesse tipo de benefício. A gente sabe que não é fácil, mas me sinto plenamente realizado por um ato tão importante como esse que vai favorecer famílias logicamente carentes e que necessitam tocar para frente suas vidas. De acordo com a Fundação Catarinense de Educação Especial, em Santa Catarina há 3.800 educandos com transtorno do espectro autista nível 3 matriculados nos Centros de Atendimento Educacional Especializados que são conveniados com o governo, como a Paz e Amas. Mas nem todos podem receber o benefício. Além do limite de renda familiar, o beneficiário deve residir em Santa Catarina há pelo menos dois anos. Também é exigido o laudo elaborado por equipe multidisciplinar de acordo com a CID, Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados à Saúde. A pessoa com autismo severo tem déficit elevado das habilidades de comunicação e de sociabilidade, o que resulta em incapacidade para o trabalho e participação social restrita. Para requerer a pensão, é preciso agendar atendimento na Fundação Catarinense de Educação Especial ou nas instituições credenciadas em todo o Estado. No site da Fundação está o passo a passo para solicitar a pensão.